Como se dá a evolução da linguagem do cinema no gênero terror? A evolução da linguagem dos filmes de terror está liada ao avanço tecnológico do cinema. A iluminação e os enquadramentos oblíquos de filmes, como Nosferatu, por exemplo, ganharam mais força com o advento do som no cinema, no final da década de 1920. Hitchcock foi um desses diretores que souberam utilizar bem a relação entre imagem e som. Psicose é um primor visual e um excelente trabalho de engenharia de som. O surgimento do cinema em cores nos idos dos anos de 1930 possibilitaram novas abordagens nos filmes do gênero. A mixagem de som, os enquadramentos, as possibilidades narrativas do gênero terror evoluíram ao passo que o cinema evoluía. Em muitos filmes de terror, uma melodia ou som acaba se transformando em um símbolo ou sinal do monstro no filme. Isso cria um vínculo muito forte entre os elementos auditivos e visuais do filme e o monstro. Além do mais, assim, é possível reconhecer o monstro somente através do som, sem ter necessariamente uma representação visual. A atribuição de uma música ou som aos monstros é mais comum em filmes com muitas sequências, pois pode levar algum tempo para que se estabeleça esta conexão. A música e os efeitos sonoros estão diretamente ligados ao visual do filme. A música acompanha os acontecimentos do filme, cria ou ajusta um determinado humor ou atmosfera. Já os efeitos sonoros estão mais diretamente ligados ao acontecimento do filme e, na maioria dos casos, são aplicados para identificar e marcar ações diretas, tais como movimentos e impactos. Estes sons são geralmente mais exagerados, especialmente em filmes de ações e filmes de terror. É interessante notar também que, particularmente, os filmes de terror tendem a destacar os sons que normalmente não são notados ou ouvidos normalmente, tais como o coração batendo ou a respiração de alguém. Isso geralmente acontece quando a única vítima perseguida por um monstro esse efeito faz com que o público faça parte da ação. O silêncio também pode funcionar como efeito sonoro em algumas cenas. Pode ser usado quando há necessidade de criar uma tensão em uma cena. Consequentemente, assistir a filmes de terror produz medo, ansiedade, insônia, fobias e traumas mentais. Mas o efeito positivo de vê-los regularmente é que ajuda a dessensibilizar as pessoas que sofrem de ansiedade e de medo. Ver um filme de terror tem algumas vantagens, pois tende a dessensibilizar em relação à violência, o que cria um impacto no comportamento das pessoas e ajuda a ficar menos sobressaltada quando enfrenta situações complicadas na vida real. Estes filmes se convertem em uma ferramenta eficaz para o tratamento dos medos e também das fobias. As histórias de terror sempre fizeram parte do imaginário do ser humano, o prazer em sentir medo e a arte de infligi-lo. Obviamente não tardaram a conseguir seu espaço a partir do final do século XIX, naquela que seria a manifestação artística mais influente nos anos que se seguiram. O cinema, entre as quatro paredes da sala escura. Assistir a um filme de terror tornou-se uma atividade totalmente dissociada de qualquer outro gênero cinematográfico. Quem estava lá sabia bem que sensação encontraria. E é justamente essa previsibilidade dos filmes de terror e suspense que os tornaram tão fascinantes. Um bom filme do gênero é aquele que consegue expressar de maneira convincente a contraposição entre o tradicional e a originalidade, ou seja, o velho susto dado de uma nova maneira. O fascínio causado por tais obras encontra sua principal explicação por lidar com questões que culturalmente nos inspiram a alguma apreensão, tais como pesadelos ou medo da morte. Os filmes de terror possuem uma estética peculiar, em que aspectos técnicos, como iluminação e trilha incidental, têm uma maior importância na composição do suspense, contribuindo para que o espectador seja induzido à apreensão, tendo as mais diversas reações, desde o aperto no braço do acompanhante para os mais medrosos, até a ingestão compulsiva de pipocas para os mais sádicos. E assim, a evolução dos filmes de suspense e terror está intimamente ligada aos eventos-chave da história da sétima arte, desde os primeiros filmes mudos, passando pelas novas experiências sonoras e colorizadas, até os psicopatas com machadinhas de hoje. Muito foi produzido para que sempre nos sintamos o mais desconfortáveis possível. E o mais irônico disso tudo é que quanto mais incomodado ficarmos, melhor será o nosso julgamento sobre aquele filme. Música 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 Música